Vai ser realizado neste sábado no Vale do Aço um mutirão de doação de sangue. A ação que será realizada de 8 da manhã às 4 da tarde integra a campanha de doação voluntária de sangue realizada durante o mês de novembro. A Gisele Ferreira traz os detalhes. Solidariedade no fim de semana por aí, né Gisele? Pois é, Nico, dia de fazer o bem, né? Este mutirão é organizado em parceria com a Prefeitura de Ipatinga e a Fundação Emomenas. O mutirão vai ser aqui na unidade do Unileste, em Ipatinga, no bairro Bom Retiro, de 8 da manhã às 4 da tarde. Os interessados em participar da ação devem ter o documento de identificação com foto. Já os jovens com idades entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis ou autorizados a participar desta ação, né Nico? Pessoas com mais de 60 anos também podem doar, desde que já tenham realizado o procedimento em alguma outra data e que tenha inclusive o comprovante de já ter participado de doação de sangue. São muitas informações, Nico, as pessoas quando vão doar sangue, né? Elas precisam inclusive fazer um cadastro dizendo o seu interesse. Então, as informações, anota aí o telefone, podem ser obtidas no telefone 3828-5637. 3828-5637. Lembrando novamente que a ação será no Campo do Unileste, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga, de 8 da manhã às 4 da tarde. Volto com você. Obrigado, Gisele.